3 de outubro, ano de 2015, mensagem para memorial, estamos no projeto Filhos de Davi, quantos estão felizes nesta manhã, diga amém, glória a Deus, nós vamos abrir o êxodo capítulo 28, versículo 33 ao 35, Deus tem me dado uma trilha de mensagens no segundo livro, capítulo 28 por favor, 28 irmãos, você estava dando para trás, para frente, 28, números são os números maiores, versículo 33 em diante, até o 35, diz assim a palavra de Deus, nas suas bordas farás romãs de azul, de púrpura e de carmesim, ao redor das suas bordas e campainhas de ouro, no meio delas, ao redor, 34, uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã, haverá nas bordas do manto ao redor, e estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do senhor, e quando sair, para que não morra, glória a Deus, e a igreja diga amém, amém. Irmãos, campa e romã, falando sobre um dos componentes do uríntume, que ele primeiro é um peitoral, mas também é romã e campa. O que que é romã aqui? Romã, irmão, aqui, irmão, é como se fosse uma obra, 28, versículo 33 ao 35. É como se fosse uma obra de um curtidor, que ficava, que fazia um, 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 uma romã mesmo, né? Uma de cor azul, outra de cor carmesim e a outra de cor púrpura. E tudo isso era um sinal. Tinha também as romãs. Vamos imaginar uma saia. Quando a romã batia, tem, tem, tem sinete. Entendeu? Porque quando o sumo sacerdote ia se apresentar a Deus para oferecer o sacrifício, o povo lá de fora tinha que estar ouvindo ele entrar. É como se fosse o pastor aqui, ó. Se ele fosse oferecer o sacrifício a Deus, e aqui, Deus está aqui na Shekinah, então a pessoa tinha que ouvir, ó, o pastor ainda não morreu não, ó. Ele está entrando. Tem, 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 não é isso, irmão? E há um, e há um sentido profundo, irmão, nessa campa e nessa romã. As romãs, como eu falei, era obra de curtidor em volta do, da saia do sumo sacerdote, do vestido dele, da túnica dele. Elas eram, irmãos, feitas de estofo de lã. Você sabe que naquela época o estofo não era como hoje, que temos espuma e outras coisas. O estofo antigamente era de lã mesmo, lã de ovelha. Isso apontava para Cristo, como ovelha muda, não é isso que diz Isaías 53? Que ele, diante dos seus toqueadores, não abriu a sua boca. Aquilo apontava para a vida que temos em Cristo. Uma vida, vamos dizer assim, uma vida de cobertura, uma vida que a lã, ela serve também para proteger, proteger das coisas externas do mundo. Ela era de estofo azul, representando o temperamento de Cristo. Porque o azul a gente sabe que é uma cor calma. Quando você pensa, por exemplo, quando a gente ia para as boates antigamente, quando eles falavam assim, hot sex, você sabe que é sexo quente. Qual é a cor? Vermelho, não é isso? Que é a cor da paixão. Mas o azul é uma cor calma, não é isso? Suave, embora nem sempre no mundo eles pensem assim, né? Então representava o temperamento de Cristo. A púrpura, irmãos. Mas vamos falar antes, a púrpura e o carmesim. A púrpura e o carmesim eram cores vermelhas. O carmesim, por exemplo, era uma cor lembrante, uma cor que lembrava até o sangue. Então apontava para o sacrifício que Cristo iria apresentar lá na frente, na época da lei, para cobrir os pecados, mas na época da graça, para tirar os pecados. E haja vista que o sumo sacerdote só usava a campa e a romã quando ele ia apresentar a Deus um sacrifício pelo povo. Então apontava para o sacrifício, apontando para a capacidade também sobrenatural de Cristo de tirar os nossos pecados. Você pega Isaías 1, 18, o senhor fala assim, olha, ainda que os seus pecados sejam como a escarlata, serão mais brancos que a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, serão o quê? Mais alvos, mais brancos do que a lã. Então irmão, a púrpura representava a capacidade sobrenatural de Cristo de levar sobre si a púrpura dos nossos pecados. E só ele pode fazer isso. Você pega, São Lucas 16, 19, fala que a púrpura representava a riqueza. Por exemplo, quando o Cristo vai falar sobre o rico e o Lázaro, o rico, ele se mexia de púrpura. O púrpura ali representava o quê? Riqueza, composidade. Então fala que o sacrifício de Cristo é rico, é opulento e só ele pode absolver o nosso pecado. Do vitupério, do seu sacrifício. São João 19, 2 fala que o vermelho, que eles colocaram um vestido de púrpura sobre Cristo e começaram a esbofetear ele e diziam, profetiza-nos e diz-nos agora quem foi que te bateu. Então púrpura ali representava também a vergonha e o vitupério, ou seja, a desgraça pública do amor de Cristo por nós. Foi por causa disso que ele se vestiu de púrpura, ou seja, de vergonha por amor de nós. A púrpura na Bíblia também tem outro símbolo. Remissão pelo sangue. Atos 16, 14 fala de Lídia que era comerciante de púrpura, ou seja, uma especiaria vermelha, não é verdade? Então o irmão representava a riqueza, ao mesmo tempo representava a desgraça pública por causa do nosso pecado e representava o seu valor. Por isso que você vê em algumas expressões de Paulo, dizendo em Romanos 3, que por causa de Cristo nós temos remissão do pecado. Que remir quer dizer, é uma linguagem do comércio. Comprar. Então tudo isso estava ali, vamos dizer, oculto nas romãs que o sumo sacerdote carregava quando ele ia oferecer o sacerdócio anual. Enquanto vocês estão entendendo a palavra, diga amém. Amém. Glória a Deus. Agora irmão, vamos falar das campas. As campas, irmão, é um mistério tão profundo que Deus me deu acho que 12 coisas sem entender sobre as campas, ou seja, os cinetes. Plém. 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 E o Israel está aqui. Plém. Plém. Ele ainda está vivo. Plém. Entende? Representava algo indispensável, irmão. Uma que se você for pegar a história judaica, nenhum sumo sacerdote ia oferecer sacrifício a Deus sem antes oferecer por ele mesmo. Isso fala que nós, pastores, devemos, antes de ministrar a palavra, antes de ministrar qualquer coisa a Deus, oferecer, entre aspas, um sacrifício por nós mesmos, ou seja, falar com Deus e até oração. Igual o irmão falou uma coisa muito boa, que pesquisa é bom, mas joelho é melhor. Você deve ter um tempo de consagração. Por que, irmão? Que a sua mente vai ficar mais afiada para absorver aquilo que vem de Deus. Por que que os fariseus eram tão inimigos de Jesus? Que eles só tinham intelecto. Eles eram como qualquer outro ser humano. Se você conversar com um ser humano entendido em biologia, ele fala muito bem de biologia. Se você conversar com um ator, ele entende bem de atuação. Se você falar com um professor de educação física, ele sabe muito bem. Ele olha o seu corpo e fala o que você quer com o seu corpo. Ah, eu quero ficar mais peitudo, ficar mais forte. Ah, toma esse suplemento que é batata, irmão. Você vai ficar forte, vai ficar aparecendo um saque de batata. Então, entendimento, é. Entendimento, irmão. É uma coisa que todo mundo tem dentro da área dele. Conhece, conversa com o major, um estrategista militar. Ele olha uma área assim, olha, nós temos que desmembrar aquela facção ali, ó. Aí ele pega o mapa e traça o plano. Então, nós como crente, nós temos que entender que Deus deu a nós a alma, que é coisa da imaginação. Agora, o seguinte, ou seja, a alma é basicamente a consciência do homem. Então, nós não devemos, irmão, ficar como as outras pessoas, sem orar, sem falar com Deus. A campa aqui representaria suas madrugadas orando a Deus. Você vai incomodar o inferno, porque pra muitos você tá só gemendo e chorando, mas pro inferno você está fazendo barulho de campa. E aquilo ali, irmão, aponta que você tá indo em direção a chequinar de Deus. É verdade? Qual quando o Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das expressões de caminho é que existe um caminho, onde você entrava dentro do átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Mas no santo dos santos, só quem entra e assume o sacerdote, não é isso? Você é baixa, debaixo da coxa, não é isso? Então, pra entrar com Deus, irmão, entra na humildade. O SG estava comentando sobre uma certa pessoa, que eu não vou falar o nome, que ele disse que é um cantor acima da média. E pior que a pessoa que falou, mostrou os vídeos, tudo que ele tava falando. Então, uma pessoa, irmão, que chega a dizer uma coisa dessa, ele não tem coragem de entrar no santo dos santos, porque pra entrar no santo dos santos, você não entra de queixo duro. Pra você entrar na presença de Deus, você tem que entrar na humildade. É verdade? Chegar, ó, senhor, tô aqui, eu vim aqui pra fazer o barulho santo, senhor. E falar com Deus. Agora, o nosso problema, irmão, é falar do nosso problema, com quem não pode resolver, não é verdade, pastor? Às vezes a gente fala da nossa vida, poxa, tá difícil. E comentamos com pessoas que não deveriam nem ouvir, aí alguém fala, ia, tá feio o negócio da vida dele. Porque uma vez, irmão, a sabedoria popular também ajuda a gente a pensar. Diz o seguinte, um certo provérbio que eu vi, eu fui até comprar frango e tava lá assim, o falso amigo é um inimigo secreto. O que é um inimigo, irmão? Você não vai deixar, ele vai chegar perto de você um campo minado. O que que você quer? Ah, por que que você quer saber isso? Você quer saber o que da minha vida? Um inimigo. Agora, e quando é um falso amigo? Ele tem liberdade de saber coisas até que acontecem na sua casa. Pô, irmão, tá numa prova, tô desempregado. Ah, é, né? Aí ele, pelas suas costas, ele fala assim, a pau, pastor Paulo, tá na desobediência, hein? Mas você precisa ver como ele tá passando. Diz que tá comendo até pão com mortadela na casa dele. Falso amigo, ele. Então, irmão, vamos fazer o barulho santo pra pessoa certa. O povo tava ouvindo, plim, plim, mas esse barulho era pra Deus. Amém? Então, deixa o povo saber que você é cristão, deixa que o povo saiba que você serve a Deus, mas em tudo que nós fizermos seja para a glória de Deus. Amém? Pô, irmão, em primeiro lugar, a função delas era, eram duas. Em primeiro lugar, era pro povo ouvir. Versículo 35 diz o quê? E estará sobre Arão quando ministrar para que ouça o seu sonido ao entrar do santuário diante do Senhor e quando sair para que não morra. Ou seja, era importante que o povo ouvisse também que ele estava saindo, ó. Deus recebeu o sacrifício. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Nós temos que ter um testemunho que as pessoas sabem, olha, aquele ali tá dentro da igreja, mas eu sei que ele é crente. Vai ter pessoas, irmão, que quando o amigo dele de firma sabe que ele vai pregar numa igreja, ele fica todo sem graça. Se ele puder, ele pede o pastor pra trocar o pregador, porque vai ter ali três amigos que sabem como ele é dentro da empresa. Entendeu, irmão? Então, o que eu falo pra você? Deus falou, o povo tem que saber que você está ministrando. Ou seja, o povo de fora, os crentes e os não-crentes, tem que ouvir o barulho. Irmão, porque eu não entendo o cristianismo como uma religião que não aparece. Por isso que Jesus falou, somos sal da terra e luz do mundo. O que é que dá gosto na comida? Do sal. Uma comida sem sal não tem gosto, não é verdade? Então, nós damos sabor a essa sociedade, não é verdade? Por que que Sodoma e Gomorra foi destruído, irmão? Falta de justo no lugar. Deus falou, se tivesse trinta lá, eu não mato ninguém. Por que que Deus não destrói essa região? Por pessoas como nós, estamos aqui. Agora, deixa Deus arrebatar todo mundo pra você ver se ele vai ver algum motivo pra não destruir esse lugar. Não me adoro, não me serve, faz o que quer e vão morrer. Então, Deus não destrói o mundo porque estamos aqui, irmão. Então, por isso, a campa, alguém tem que olhar pra você e ouvir barulho. Barulho santo. Segundo, era o instrumento de salvação. Eu celebrei o verso 35, diz, é, diante do senhor e quando sair para que não morra. Ele não falou não morram. O verbo aqui é tanô singular. Então, seguinte, o ministro, ele tinha que fazer barulho enquanto andasse porque o povo sabia que ele tá vivo. Imagine se ele tinha pra segurar os sininhos. Ele podia morrer, não é isso? Então, nós não podemos ocultar quem nós somos, irmão. Tem crente que ele tá morto espiritual. Por exemplo, aqui ele é muito crente, mas fora daqui ele não é crente. Chama ele pra um gorozinho, chama ele pra qualquer coisa que é ilícita, ele vai. Então, irmão, não podemos ocultar nossa vida com Deus, nem ministrando, nem fora do templo. Por quê? Porque senão vamos morrer espiritualmente. Bom, irmãos, ela ilustrava o sacrifício barulhento de Cristo, que é um instrumento de salvação. Quantos creem que o sacrifício de Cristo trouxe muito barulho? Amém. Rapaz, você vê que nós somos brasileiros, a gente sabe disso, né? Se fosse uma coisa assim, só religiosa, era pra ficar só em Israel, vocês não acham? Mas com certeza eu ia falar isso aí, irmão. É a morte mais barulhenta. O irmão falou uma coisa certa, eu ia citar o terremoto também. A morte mais barulhenta e outra coisa, a vida mais barulhenta que foi de Jesus. Você vê que ele chega em Naim e tá lá um defunto e segundo a lei não pode pôr a mão no defunto e ele bota a mão no defunto e o defunto deixa de ser defunto e volta à vida. Você vê, irmão, que a vida de Jesus era um barulho tão grande que a gente pegava pessoas que estavam paralíticas e descia de cima do telhado. Você vê que barulho? Onde ele ia era multidão. Então a nossa vida, irmão, é um barulho também. A pessoa, Satanás, quando descobrir que você tá no lugar e fala, ó, moleque tá aqui, ó, eu tenho que me cuidar porque daqui a pouco os drogados vão começar a ir pra igreja. Pastor Paulo tá aqui, eu tenho que me cuidar porque se ele botar outra casa de recuperação aqui, rapaz, eu vou perder até traficante. Você vê o exemplo daquele pastor Marcos Pereira, né? Você vê os vídeos que aquele homem fazia de traficante, irmão, largava as metralhadoras, entendeu? E o trabalho de autoridade, irmão. Eu penso que a obra com Deus é assim. Autoridade, você chegar numa favela com folheto, com o poder de Deus, igual eu já cheguei a entrar em casa de mulher, irmão, seminua. Eu nem liguei praquilo. E elas começaram a me explicar a situação que tava ali, as contendas. Aí comecei a pregar o arrependimento. Orei lá, graças a Deus, Deus me deu graça pra expulsar os demônios. Elas saíram dali convictas da fé. Então tem que ser assim. O cristianismo é um povo que não tem medo do diabo, irmão. E onde a gente chega é barulho mesmo. Entendeu? Tem que ter barulho, barulho de Deus. Olha só o que diz aí em 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído, irmão. Moer é uma coisa que dói, né? Quando você fala, vou moer aquele cara na pancada. Você vai quebrar osso com força. Quando você vê moer uma carne. Olha, moe-se a senha aí pra mim. E Cristo foi moído, irmão. Doeu muito, né? Então a morte dele foi dolorida. Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarada, irmão. Tá aí um barulho enorme, né? Soco na cara. Eles falam, irmão, conta uma certa tradição que a pedra de esquina, ela não pode ter nenhum trincamento. Irmão, aqui que é pedreiro, sabe disso. Qualquer base que tiver trincado, desmancha e faz outra. Então Jesus, ele sofreu muito. Foi traído por Judas, traído por Pedro, abandonado pelos discípulos. Só aí já era motivo dele mandar eles tudo pro inferno, segundo a nossa natureza. Não trincou. Foi levado diante do cinete. Não trincou. Tomou bufetada na cara, foi cuspido. Não trincou. Tomou mais de quatrocentas chibatadas nas costas. Ou seja, trinta e nove menos uma, mas era doze tiras, né? Então foi basicamente mais de quatrocentos cortes nas costas. O senhor quer falar alguma coisa? Não, pode ser conto. Amém. Então o que acontece? Ficou todo talhado, deixou dois litros de sangue só naquela surra. Tinha motivo de gritar e espraguejar. Não trincou. Botaram o patíbulo nas costas dele. Não trincou. Chegou até o Gógota. Ele podia ter desistido e disse, nada. Ficou ali sofrendo. Foi perfurado na sua mão. Não trincou. Alguém do lado dele, da blasfema dele, e ele não trincou. E no momento de espraguejar, ele disse, pai, perdoe-lhe, porque não sabem, não sabem o que fazem. Depois entrega o Espírito, e enfim, não trincou, irmão. Entendeu? Tomou tanta pisadura, tanto soco, tanto chute, e não trincou. Então é essa a nossa vida, irmão. O barulho do crente é ser assim, forte. Mas só conseguimos ser assim, irmão, ligado a Deus. Consagração, Bíblia, enche a mente. Por que você acha que Paulo, ele fala assim, Timóteo, leia, enche a sua mente, a sua alma, o seu coração com as coisas de Deus. Porque o homem do mundo, irmão, ele enche o coração dele com as coisas do mundo. Como é que eu faço para levantar um dinheiro? Ah, vou fazer um assalto, vou vender uma droga, vou fazer qualquer coisa. Entendeu? O barulho do mundo é um barulho de destruir, de roubar, de tomar o que é... Irmão, eu estava vendo quantos carros foram roubados só esse ano. Eles dizem que a cada dois minutos e meio, eles roubam um carro no Brasil, irmão. É um barulho grande, né, irmão? É um barulho enorme, mas enorme. Eu fiz um rápido consulta ontem. Diz o ex-presidente americano, Richard Nixon. Ele disse assim, o inimigo número um dos Estados Unidos é o abuso de drogas. O fim de lutar e derrotar a esse inimigo é necessário travar. Uma nova ofensiva. Ele diz, irmão, que naquela época... Não, não, vamos pegar dados de hoje. Esse mercado, ele movimenta de 300 bilhões a 1 trilhão por ano. Entre 150 a 300 milhões de pessoas, entre idade, de 15 a 64 anos, já consumiram maconha. Isso é um barulho e tanto, né, irmão? Já pensou? Quase todo mundo da sua rua já consumiu maconha. Já pensou o que é um cristão dizer nunca dê um tapa numa maconha? Rapaz, você tem que ter muita força de Deus, irmão. Pra não ser arrastado pela moda. Da mais jovem. Jovem já gosta da moda, irmão. É bobo, irmão. Você não sabe o que é que é bom. Você fala, eu sei o que é que é bom. Servir a Deus. Vamos lá, irmão. Vamos ver sobre a morte de Cristo como escândalo. Em primeiro lugar, onde ela foi escandalosa? Você vai ver no Éden. Quando Deus fala assim, no capítulo 3, verso 15, de Gênesis. Ele diz assim, da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça do sepente. Só aquilo já foi um barulho na cabeça do diabo. Segundo, quando Abraão estava no monte Moriá. Então, quando ele ia sacrificar Isaac, Deus fala, Ó, o anjo Brada, não faça tal coisa. Que agora eu sei que tu temes a Deus. Aí ele encontra aqui um carneiro, um chifre enrolado no arbusto. E aquele ali é emolado. Aí lá na frente você vê Jesus falar. Em São João 8, 56. Abraão me viu e se alegou muito. Você vê, irmão, que coisa forte. Tudo que vem de Deus, irmão, traz muito barulho. George Whitefield, que é um pregador que eu admiro muito. Ele já morreu, ele é anglicano. Ele disse assim que o ímpio, irmão, se ele chegasse para o céu, ele diria que o céu é o verdadeiro inferno. Porque o barulho que o ímpio gosta, irmão, é de axé, é funk. Ele gosta da timbalada. Barulho de pernas de mulher balançando para lá e para cá. O barulho dele, irmão, se ele chegasse a ouvir santo. 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 Você acha que ele ia aguentar ficar ali? E a nada. Então, por isso, irmão, se você quer ir para o céu, você tem que se converter. Os barulhos da sua mente tem que deixar de ser tiro, porrada e coisas do mundo, porque senão nem no céu você vai ser feliz. Porque o céu não é como a gente vê na TV, irmão. O céu é o lugar de barulho. E você vê coisa forte lá, anjo, de todo tamanho, com quatro faces. Já pensou? Se você não tiver uma mente bíblica, você nunca vai querer ir para o céu. De forma nenhuma. Vamos ver, irmão. Outro barulho. Jesus fala da sua morte barulhenta. Na parábola dos lavradores maus. Vamos agora para o Novo Testamento. Mateus 21, versículo 37. Você que tem sua Bíblia, abra, por favor, para acompanhar. Mateus 21, versículo 37. As Escrituras falam assim. E por último, enviou-lhe seu filho, dizendo. Terão respeito ao meu filho. Verso 45 diz assim. E os príncipes dos... Aliás, vamos ver aqui. 37, versículo... É isso mesmo. 37, depois 45. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava dele. E pretenderam prendê-lo, recearam do povo, porquanto tinham o profeta. Se você lê, irmão, bem essa parábola dos lavradores maus, Jesus está falando do ministério dos profetas. Tipo assim. Mandei Jeremias e vocês mataram. Mandei Isaías e vocês mataram. Mandei Sofonias e vocês mataram. Zacarias, Malaquias, não quiseram ouvir. Agora vem meu filho. Ele é que seria o herdeiro da vinha. Não é isso? Mataram ele também. E diz a Bíblia que fizeram pior aqui, ó. Se você pegar bem aqui, vai dizer que colocaram eles pra fora e enterraram ele lá. Irmãos, isso tudo apontava pra morte de Jesus. Do que ele ia passar. A vergonha que ele ia passar. Então nós, irmão, não temos que estar enquadrados num conceito. Se você ver toda a Bíblia Sagrada, você vai ver que Jesus não se importava com status, com holofote. Eu penso que se Jesus existisse hoje, ele nem se importaria com Facebook, Twitter, nem nada disso. Mas você veria ele nas grandes catedrais. E posso te dizer, irmão, rejeitado pela maioria dos que se dizem cristãos. Eles iam dizer, o Jesus que nós queríamos era outro. É um que deixa eu fumar maconha, beber, me prostituir. Se o fulano lá que diz que é pastor, deixa, por que o senhor não deixa? Isso eu falo, irmão, que às vezes nós estamos olhando pra um grande líder. Não estamos olhando pra palavra de Deus. É o que o irmão falou aqui, sabiamente. Nem toda pesquisa de internet tem uma conclusão cristã. Tem a conclusão de alguém. Então devemos saber interpretar as escrituras, fazer como os berianos. Terceiro barulho, irmão, dessa morte. Vocês lembrarem bem o que eu falei. O sumo sacerdote só usava a campia romã quando ia oferecer um sacrifício a Deus. Que era pelo bem do povo, não é isso? E tanto entrando como saindo do tabernáculo, ele tinha que estar fazendo barulho. Então tudo isso aponta para a morte de Jesus, não é isso? Então eu estou apresentando alguns barulhos que aconteceram, porque tudo aquilo era profético. Vamos lá. O terceiro grande barulho, quando ele fala da submissão profética. Mateus 23, versículo 37. Diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis, eu, ajuntar os teus filhos como a galinha junta os pintos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai cair deserta. Porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digas, bendito o que vem em nome do Senhor. Você pega também o capítulo 17, você vai ver que Jesus diz assim, 17 de Mateus, até agora se faz violência ao reino de Deus. E convém que com muita força alguém alcance o reino de Deus. Sabe o que Jesus está falando, irmão? Eu também sou vítima de calúnia, perseguição, de ódio. Eu, às vezes, irmão, eu que trabalho vendendo de porta em porta, às vezes eu encontro casal de gays, mulheres que falam, como é que fica a minha situação? Complicado, né? É de alegria, né? Meu querido, arrependimento, dá mais você que já foi. Eu falei, não, você já foi crente, já. Pois é, você tem que voltar ao altar. Como é que você fala isso? E duas mulheres assim olhando pra sua cara. É complicado, irmão. O mundo, ele tem uma cultura, o seguinte, eu faço o que eu quero. Se eu quiser morar com um camelo, fazer do camelo a minha esposa, eu vou fazer. Muita gente faz isso, você sabe disso? Pessoas que vivem com outro homem, outra mulher, quero que se explora a Bíblia. Aí você vê na camisa deles assim, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Para com isso, irmão. Se eu sou subordinado ao pastor Paulo, se ele fala, pastor César, toda terça-feira quero você aqui dando estudo. E se eu nunca venho, como é que eu vou falar que ele é a minha autoridade? Não, ele vai falar, não, irmão, pode corrigir isso aí. Eu nem te conheço como meu obreiro, não. Então, Jesus é do mesmo jeito, irmão. Às vezes nós temos que ser reprovado pela geração. Eu fico pensando que muitos cantores gostam, postam vídeo na internet, aí tem a história de visualizações. O que eles querem é isso, agradar o povo para ficar famoso. Agora, se você é um servo de Deus, você não deve se importar se o mundo gosta de você ou não. Porque na maioria das vezes vão te reprovar. meus parentes gostam tanto de mim que eles nunca me atendem quando eu ligo e nem me querem na casa deles. E se eu estiver dentro de casa e eu apertar a campainha, não atendem. Por quê, irmão? O espírito que está em você não é o que está lá. O espírito deles, se você bebe bavária, devassa, se você gosta de um casozinho amoroso, fuma um cigarrinho, gosta de uma fofoca, aqueça o lugar. Agora, se você não é daqui, vá procurar a sua turma. É isso que eles falam. E nós, crentes, irmão, temos que ser os primeiros a sair. Você vê que Jesus era judeu, circuncidado no oitavo dia, entendia da lei e não se importou com o que os outros falam. Porque tem gente que fala, você nasceu nessa fé, nessa religião. Você tem que ficar aqui, você tem que ficar uma ova. Você tem que se converter ao que a palavra de Deus fala. Porque nem toda religião é séria, não. Vamos lá, irmão. Quarto grande barulho. Ele fala sobre, Ele fala em particular aos discípulos. Você vai ver Marcos 10, 32 a 34. Jesus fala assim com eles, olha gente, vocês se preparam, que vocês vão ficar sem mim. Marcos 10, 32 a 34. As escrituras estão falando claramente sobre, Cristo falando, irmão, Cristo sempre falou sobre a morte dele. Ele sempre disse, um dia eu vou mostrar para vocês e diz que eu amo vocês. Olha só. Eles iam pelo caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante deles. Eles se maravilhavam e seguiam no atemorizados. Então, tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que deviam de sobreviver. Verso 33. Eis que nós subimos a Jerusalém e o filho do homem será entregue aos príncios, os sacerdotes e os escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. 34. E escarnecerão e açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. O que ele está dizendo? Eu vou morrer e vai ter um barulho enorme. E outra coisa, ele estava dizendo, vocês vão saber disso. Irmão, tem consequências graves esperando a vida do verdadeiro cristão. Se você não quiser morrer de fome, você não vai poder usar o chip, mas vai para a cadeia. Você futuramente vai ser perseguido. Tem pessoas que olham para o cristianismo como uma empresa de pessoas bem-sucedidas, de pessoas cheias de dinheiro que empregam isso. É o evangelho da prosperidade. Você como crente, você deve esperar por ser crente ir parar debaixo de uma ponte. Como foi o caso do pastor Adelio Costa, ele fala que quando ele aceitou Jesus foi parar debaixo da ponte, gente escarrava, meleca dentro da comida. Toma! Ele tirava só a parte da meleca porque ele estava com muita fome e comia aquela comida, irmão. Pessoal, você como obreiro da casa de Deus, desempregado, passando prova e crente metendo a lenha no seu nome. Irmão, viver uma vida cristã é viver uma vida debaixo de barulho. Quando você tentar se ocultar, vão fazer barulho, vão te perseguir. E é bom a gente saber disso, irmão, porque se você vive num território e você é uma resistência ao governo desse território, por exemplo, você vê que tem rebeldes lá no Egito. Aí aquela briga, um bota um homem bomba, não é isso? Vocês já viram isso? Isso na televisão? Guerra! Por quê? Tem um governo ali que não aceita o governo geral. É como nós, irmão. Nós não aceitamos o governo do diabo. Ele te oferece bucha de maconha, ele te oferece prostituição, ele te oferece mulheres, muita coisa do mundo e você diz, eu não quero. mas por que você não quer conheço uma serva de Deus que ela estava orando? E o diabo falou, por que a senhora não aceita nada que eu te ofereço? Você tem uma senhora aposentadoria, você pode ter o homem que você quiser e falar, eu, a minha vida é dedicada a Deus. Entendeu, irmão? E as pessoas têm que olhar, às vezes te apontar, ó o otário, perdendo a vida dele na igreja. Então a nossa vida, irmão, é uma vida de barulho. Outra coisa, ele fala da morte dele na consulta aos sacerdotes. Quando ele está lá diante de Caifás, Anais, Herodes, aliás, Herodes não, Caifás e Anais e o sacerdote. Diante dele, ele fala que ele iria morrer. Irmão, entenda bem, Cristo, ele chama Pedro de diabo quando Pedro tenta impedir que ele morra. Ele diz assim, tem pena do senhor que o senhor, nada disso vai te acontecer. Entendeu? Às vezes, irmão, a voz do diabo vem suave. Para com isso, irmão. Calma aí, rapaz. Está indo com muita sede ao pote. Com calma, hein? Irmão, o crente tem que ir com sede ao pote, na oração, na leitura bíblica, que a vida com Deus é a sua vida de sede. O homem, quando ele tem sede de crescer, ele levanta cedo, não é isso, irmão? Levanta cedo, trabalha, junta dinheiro, carrega até bloco nas costas. Ontem eu vi um irmão lá, coitado, que está construindo a casa dele. Ele estava com 40 quilos de massa corrida nas costas, subindo o morro, no sol quente, aguentando aquilo. Ele fala, rapaz, sem sacrifício, ninguém vai para lugar nenhum, não. Então, nós como cristãos, nós temos que ter uma sede assim em buscar a Deus. David Wilkerson, ele diz o seguinte, eu estou me sentindo vergonhado, porque meu filho ora mais do que eu. Entendeu, irmão? Então, tem crente, irmão, que ele está abaixo da média. Ele não está nem aí. Ele está abaixo dos xiítas, dos muçulmanos. Irmão, se você ver a intimidade que as pessoas de outra religião têm com os demônios, você fica besta. Você vai ver lá na Indonésia, uma pessoa faz uma obra de feitiçaria, um demônio, com pouco tempo a pessoa já está vegetando ali, o demônio está acabando com a pessoa. e nós como crente muitas vezes morremos de ir para o monte e Deus não ouve nada. Porque não temos sede de servir a Deus. Quando você vê em Jeremias 29, 11, aliás, 13, buscareis e me achareis quando me buscares de todo o coração, irmão. Então, isso deve fazer barulho. Prim! Prim! Aos ouvidos do diabo e aos ouvidos de Deus. sexto barulho que a morte de Cristo fala na Páscoa, Mateus 26, versículo 22, ele fala da morte dele e o 28 também, olha só. 22, e eles, entristecendo-se muito, olha o barulho, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor. 28, diz assim, porque isto é o meu sangue, o sangue, olha, falando da morte, o Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão, ou seja, pagamento. Eu falei com vocês que remissão é a língua do comércio, que quer dizer pagamento. Para a remissão dos pecados. Irmãos, Cristo, ele sempre falou da morte dele. Dessa vez, ele está no que hoje seria a Santa Ceia. Você, quando toma a Santa Ceia, tem pessoas, irmão, que tomam aquilo ali como se fosse um lanche. Você tem que ver ali barulho. Prim! Olha só, isso aqui custou preço de sangue. Que esse Cristo não tivesse morrido, quem estava morto era eu. Temos que ter esta visão. Temos que ter este sentimento que a morte de Cristo nos traz. Sétimo barulho, na dispersão dos discípulos. Você pega os versículos 31 ao 35, você vai ver que Pedro é advertido. Ó, você vai me trair. Ele fala, algum me trai. Vocês vão se dispersar. Jesus está falando o seguinte, que uma vida sem Deus, ela também cria um barulho, irmão, o barulho da traição. Poxa, aquele irmão ali era uma benção, não é, velho? Estava na igreja do pastor Paulo, fazia a primeira parte, fazia louvor, abandonou a fé. Por quê, irmão? Porque os discípulos, igual muita gente, irmão, igual os católicos, faz até santo para venerar Paulo, Pedro, esses homens, irmão, esses homens são como qualquer um de nós. A diferença deles é que eles eram filhos de Abraão por parte de Isaac. Nós somos filhos de Abraão por parte de o quê? De Ismael. Porque Ismael, se vocês não sabem, ele era pai dos egípcios. Se vocês não sabem, nós viemos de uma descendência afrodescendente. Então nós somos filhos, basicamente, geneticamente, de Ismael. Não é? Porque o brasileiro é basicamente africano, não é isso? Indiano e europeu. Agora é o seguinte, diz as escrituras, todos somos filhos de Abraão. Agora, que diferença tem deles aqui que abandonaram Jesus e para um crente que se afasta de Jesus? Não tem nenhuma. Ele está vazio de Deus. Irmão, o homem quando ama uma mulher, a mulher pode desfazer dele, trair ele, ele pode tomar raiva dela por um tempo, mas ele ama, aquela mulher, ele volta para ela, não volta? Porque ele não esquece dela. Então, por que que muita gente, irmão, afasta da igreja? Porque esquece da igreja, irmão. A paixão dele estava igual eu no passado, em ser ator famoso, ter dinheiro, viver malhando, se olhar no espelho, colecionar mulheres. Então, se a sua paixão está aí, seu coração vai para aí, igual a mulher de Ló. Ela não voltou para trás? Os pés indo para fora de Sodoma, mas o coração em Sodoma, pelo menos uma olhadinha ela vai dar. Então, irmão, tem muitos crentes dando uma olhadinha para o mundo. querendo saber qual é o novo jogo que saiu, quem é o novo craque da seleção, qual é a nova atriz pornô que está fazendo sucesso. Ele não se... Qual é a nova droga? Está saindo bem? Está ganhando bem? Irmão, se você não se desligar... Fala aí, irmão. Ah, tá. Quer falar com ele? Se você não se desligar do mundo que você saiu, se ainda tiver um fiozinho, você ainda, irmão, vai se interessar por aquilo. E diz a Bíblia que um abismo puxa o outro. Daqui a pouco você está lá de novo comendo das bolotas. Não é verdade? Bom, falei do sétimo barulho na dispersão dos discípulos. Isso tem até uma profecia em Zacarias 11 que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas. como é que foi barulhento a morte de Jesus, né? Outra coisa. Barulho quando Jesus é preso. Mateus 26, 47 ao 56. Aqui, vocês vão ver Jesus aonde? Ele estava... Ele tinha descido do Getsemane e diz a Bíblia que uma multidão... Por isso que eu falo com o irmão aqui que eu ouço pregações, mas eu confiro na Bíblia. Eu sou um crente beriano. Tem um pregador que pregou num grande congresso, ele disse que não tem como ter multidão na morte de Jesus como aparece nos filmes. Porque onde Jesus foi julgado nunca abria nem 70 pessoas direito. Que seria hoje o cinébio, não é isso? Só que é o seguinte, querido. A Bíblia fala que multidão junto com os sacerdotes, junto com os guardas que vieram prender Jesus, não é verdade? Então o que acontece? Eu vou pelo que a Bíblia fala. Então o que acontece? Quando ele foi preso, eles vieram prender Jesus como quem prende muita gente. Se você vai pegar um vagabundo ali, irmão, precisa de mais do que três policiais? Não. Dependendo, um policial só bota a arma em cima dele e leva ele preso. Jesus quando foi ser preso para ser julgado e morto, foi muita gente, irmão. Quem estava ali não era Buda, não era Hare Krishna, nem Maomé, nem qualquer outro grande líder religioso. Era a luz do mundo. E conta João no capítulo 18 que quando ele olha para trás, ele diz, a quem buscais? Eles tomam medo porque quando ele fala a quem buscais, ele fala como Deus e ele cai por terra. Então, irmão, até na hora da prisão de Jesus, caiu por terra. Isso eu falo o seguinte, muitos te perseguem, muitos te atacam, falam de você, mas se Jesus está com você, irmão, mil caem ao teu lado, dez mil eu estou à direita. E há um mistério nisso. Por que dez mil eu estou à direita? Se você pega à direita, lá em Zacarias 3, no Salmo 109, quem fica à direita do ser humano é o diabo para acusá-lo. Então, quer dizer que os seus inimigos espirituais são muito maiores, são dez vezes maiores do que aqueles que te atacam fisicamente. Você vai ficar com raiva do irmãozinho que falou que você é terra do Tério? Vai ficar com raiva do irmãozinho que disse que você ainda é maconheiro? E o que você dizer de demônios, como Golgor, por exemplo, que é um demônio que, quando ele ataca uma pessoa, ele deixa a pessoa em estado vegetativo. O que dizer de demônios, irmão, de alta hierarquia, até o próprio Satanás, que era o Lúcifer, que está olhando para você e te perseguindo. Conta o caso de uma irmã que ela era tão fiel a Deus, irmão, que uma vez Deus mostrou uma crente fracassada, falou o seguinte, olha para essa serva minha aqui. Aí ela olhava a casa humilde daquela irmã, coitada, da irmã comendo abobrinha sem carne seca, coitada sozinha, numa luta tremendo, com três filhos, desempregada. Irmão, e legiões de demônio em volta daquela mulher, mais de 300 metros, não conseguia chegar perto. E aí, Jesus falou o seguinte, olha do seu lado aí, o demônio mais fraco, irmão, do Minioncano. Entendeu? Então, irmãos, você, quando não passa por perseguições, toma cuidado. Ah, eu no meu bairro, eu já estou sendo vítima disso. Entendeu? Graças a Deus, porque não me conformo com esse mundo. Oitavo grande barulho, irmão, eu falei da dispersão dos discípulos, falei da prisão de Jesus, no cinédrio, é, é, no cinédrio. Esse é o nome. Jesus agora é preso e é levado para o cinédrio. Quem está diante de Jesus agora são autoridades do mundo teológico judeu. Caifás, o seu sogro, Anais, que foi o seu antecessor, está ali, Nicodemos, e todo mundo conhecido. Eu penso que Gamaliel estava ali também. Eles olham para aquele mestre judeu que não é formado em nenhuma faculdade teológica e dizem para ele assim, e diz a Bíblia que eles tentaram arrumar testemunho, mas arrumaram só duas e falaram a verdade. Jesus disse que se o templo destruir esse templo, ele com três dias vai ser erguido. Mas ele estava pensando que era o templo de Salomão, né? Mas o que acontece? Jesus estava falando do seu templo, da sua morte, que causaria um grande barulho no mundo. Aí o que acontece? Caifás fala assim, você não diz nada? Tu és o Cristo? Ele diz assim, tu o disseste. E em breve você vai vir a destes de Deus Pai. Aí ele diz, praxe, você marte! Rasga! Olha o barulho da morte de Jesus hoje, irmão. Rasga a veste. O sumo sacerdote, irmão, fazer uma coisa dessa tem que ser coisa forte, né, pastor? Forte! E conta um... Diz que na lei, quando um sacerdote, um sumo sacerdote, quiser passar, transferir o seu governo pra outro, ele tem que rasgar suas vinhas. Por isso, irmão, que eu não tenho inveja de quem é judeu e estuda a história dos judeus, porque judeu, irmão, foi responsável pela morte do Salvador. Você quer ver uma pessoa que me traria inveja de alguém que serve a Deus e Espírito em verdade? Porque eu tenho certeza que Pedro ensinou mais a Paulo do que Gamaliel. Então, irmão, você aprende muito mais aqui do que em qualquer outra faculdade. Valoriza o lugar onde você está. Décimo barulho, irmão. O décimo barulho, Jesus está diante de Pilatos. Agora é uma autoridade não religiosa. Tá? Em Mateus 27, versículo 11 a 31. Você vai ver Jesus diante dele, ele olha pra ele, e ele quase nada responde, ele diz assim, você não vê que eu tenho autoridade pra poder te soltar? Jesus olha pra ele e fala assim, autoridade nenhuma você teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Ele fica de boca aberta com aquilo, ele fala, esse homem aí não é um criminoso não, ele é um sonhador. Então tá, dá uma coça nele, pra ver se ele fica acordado, e depois, traz ele aqui. Irmão, e caiu num dia, conta as escrituras, que, um dia de amnistia, ou seja, um dia de perdão, em que, um preso israelita, poderia ser solto, se o povo votasse a favor dele. Isso se chama, na política, como plebiscito, ou seja, o povo decidindo. Então ele fala o seguinte, dá a coça nele, traz ele pra cá, e, o povo vai ficar com dó desse cara, e tem mais, pega quem, a berra barba, ele é o principal. Eu duvido que eles vão deixar, de soltar um povo coitado desse, ainda mais espancado, assaltar um desgraçado desse, esse cara que é um terrorista. Mas o povo, irmãos, diz a Bíblia, que diz assim, crucifica-o, não é isso? Aí, lá em Atos 10, Pedro pregando a Cornélia, ele fala assim, porque, Jesus, ele foi crucificado, segundo o conceito, de Deus, a presciência de Deus. Deus disse que ele ia morrer, não foi? Então, às vezes, irmão, a voz do povo, é a voz de Deus mesmo. Às vezes, infelizmente, mesmo quando é contra nós, a voz do povo, é a voz de Deus. Então, Deus estava dizendo, mata ele, porque se ele não morrer, vocês é quem vão morrer. Não é verdade? Irmãos, a morte de Cristo foi muito barulhenta. Isso abalou até as estruturas de Roma. Décimo primeiro barulho, irmão, já está acabando. Na crucificação, o irmão falou aqui sobre um terremoto, está nos reciclos de 32 a 55. Você vai ver que houve um terremoto, o véu do templo se rasgou, o céu ficou escuro, o sol escureceu. E outra coisa, pessoas, diz as escrituras, que haviam morrido, quando vocês lêem, o capítulo 27, de Mateus, vocês vão ver, que pessoas que tinham morrido, ressuscitaram e apareceram, e viram a morte de Jesus. O que é que diz em São João 12, 24? Ele fala sobre a morte do grão de trigo. O grão de trigo estava morrendo, não estava? Mas quando ele morre, ele dá, ele dá a existência ao que? Uma árvore de trigo, não é isso? Então, o primeiro sentido dessa profecia, estava cumprindo ali, com a ressurreição dos mortos. Que morte barulhenta, não é, irmão? Lembra muito a campa e a romana. Prim! Prim! E Jesus está ali, sofrendo. O décimo segundo barulho, irmão, no seu sepultamento, o sepultamento de Jesus, irmão, um barulho forte. Jesus não era senador, não é? Mas pegaram um túmulo e colocaram ele lá na sepultura de senador. Isso aí já deixa os invejosos com raiva, né? Pessoal, você toda a vida evangélico não tem nem um obral. Mas quando você é enterrado, eles te colocam num lugar de ricos, de pessoas grandes. Foi ali, eu fui enterrado ali, foi Justelino Kubitschek, que foi enterrado ali, foi o grande Júlio Quadros. Foram deputados, aquele pastor enterrado ali. Isso dá muito o que falando, não é, irmão? Principalmente na língua dos invejosos. Uma outra parte da morte que traz barulho, irmão, é que Jesus descansa ali no sábado e no domingo o anjo desce. Irmão, você sabe o que é você um sentinela, você nunca viu nada extraordinário e você vê um ser celeste descendo? Outra coisa, ele balança a terra, a pedra rola e Jesus sai. Coisa forte, né, irmão? Até no sepultamento de Jesus tem barulho, por isso que os escritores colocaram isso. Maria Madalena vê o anjo, conversa com ele, depois vê ele lá pensando que ele era um hotelão, um hoteleiro, um jardineiro. Barulho, irmão! Jesus, ele é o barulho que acorda os nossos corações. O terceiro, barulho. Quando aparece um grande temor, é, eu falei do verso do segundo barulho, na ressurreição. Você vê o capítulo 28, grande terremoto, verso 2, um anjo poderoso desce do céu, ainda no verso 2, um grande temor, versículo 4, que eles ficaram atemorizados. Grande surpresa, versículos de 9 a 10, porque os discípulos, irmão, não acreditavam na ressurreição deles. É igual nós, Jesus sempre fala, vou voltar, vou voltar. E quantos milhões de pregadores nós ouvimos falar que Jesus vai voltar e não voltou? Aí, às vezes, irmão, nós ficamos iguais esses discípulos aqui, só lembrando da morte, que Jesus foi pro céu, mas não falamos da volta de Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Nós estamos morrendo espiritualmente. É como se você amasse uma moça e falasse com ela por telefone, e ela mora lá em Manaus. Você vai, vim, amor, ou eu vou, não demora, eu apareço aí. Passa semanas e ela não vem. Passa meses e ela não vem. Passa anos e ela não vem. O que acontece? A esperança vai morrendo. Mas diz a Bíblia em Romanos 8, 25, se esperamos naquilo que não vemos nisto, esperamos a Jesus. É necessário, irmão, ter essa obra do Espírito para não perdermos o foco, não perdermos a esperança em Cristo. Ele aparece também a dois discípulos no caminho de Emmaus. São Lucas 24, versículo 13 ao 34. Eles estavam falando de Jesus. Eles estavam indo para a sociedade pobre. Possivelmente, eles se lembravam, poxa, Jesus pregava muito. Jesus fazia uma obra poderosa. Jesus era grande. Por que que eles mataram ele? Eles tinham o coração fervendo aí. Onde Jesus aparece? No meio deles. Irmãos, em muitas reuniões, Jesus não pode aparecer. Porque aí estamos falando mal do pastor, falando mal de nós mesmo, muitas vezes. Falamos coisas horríveis. Lembrando de casos com mulheres do passado. Nós temos, irmão, que sepultar esses assuntos demoníacos. Igual, eu não tinha coisa que mais me atraía do que arte marcial, irmão. Uma vez, eu era o que? Cooperador na igreja. Comecei a falar, o rapaz, ah, eu gostava de Muay Thai, eu falava, eu gostava de Kung Fu. Ele mostrando os golpes, daqui a pouco eu e ele estava dando soco um no outro. Eu conheci um crente que ele entrou na casa de uma mulher adúltera e ele falando do passado dele em vez de falar de Jesus. Resultado, irmão, para resumo da ópera, caí em pecado com a mulher. Adúlterou com a mulher. A mulher falava, velho, como é que você era contar com as mulheres? Ah, eu era assim, eu era sabe. É, me mostra aí. Se você fosse me abraçar, como é que era? Ah, eu ia te abraçar assim. Aperta. Você vê que laço do diabo, irmão. O que a Bíblia fala, irmão, eu tive um pastor, o nome dele é Pedro. E ele falou o seguinte, que a língua é o chicote do corpo. Está bem disso, irmão? É, ué. Você, às vezes, você se bate. Você critica uma coisa, mas faz aquilo que você critica. Isso se chama hipocrisia. Então, devemos falar de Jesus para que ele entre, irmão, nas nossas reuniões e comece a curar, libertar e fazer uma grande obra. Agora, vamos a mais uma etapa da ressurreição que foi um grande barulho. Ele aparece, irmão, a mais de 500 discípulos. Primeiro, aos Coríntios 15, versículo 6, você vê isso também, Atos 1, verso 4, a 8. É que em primeiro Coríntios 15, Paulo está doutrinando e ele cita isso, olha, ele teve presente a mais de 500 pessoas que viram ele na porta do monte, tinha lá os anjos. Você pensa bem, irmão, que grande barulho não foi, né, pastor? Você pensa bem, o senhor faz uma concentração e mais de 500 pessoas aparecem lá. E daí de quebra, Deus bota dois anjos lá de guarda-costa. Pois é, irmão, com um grande barulho, irmão. Nós temos que entender que o Deus que a gente serve, irmão, o diabo tem tanto medo dele que diz, Diário 2, 19, que ele estremece. Às vezes, irmão, nós temos mais medo do diabo do que de Deus. Você tem, irmão, que quando chegar num terreiro espírita, você entrar na autoridade de Deus, fala que, irmão, daqui é Deus. Você invocar demônio aqui, invoca o mais forte agora. O mais forte. Eu tenho Deus na minha vida. Eu conheci um irmão que ele passava uma luta grande. Aí tinha o tal do Luiz Alarte, que era Papa do Diabo. Começou a afrontar o nosso Deus. Ele falou, pois eu te desafio agora. Você com seus demônios e eu com meu Deus. Invoca aí, Lucifer, Pombagira, o que você quiser. Irmão, não baixou nada, irmão. O irmãozinho ficou esperando. Manifesta, eu quero ver manifestar. É manifestar e não fazer nada. Então, irmão, nós temos que ser crente guerreiro. Crente com sangue no olho. O demônio manifestar é manifestar e cair. E outra coisa, o demônio, irmão, está manifestando dentro das igrejas e revelando. Você sabia disso? Teve um certo pastor que ele foi numa igreja. Eu preguei esse dia e falei sobre isso. Tinha duas mil pessoas ouvindo ele pregar. Antes dele pregar, um falso profeta que mandava na igreja mais do que o pastor disse assim, se você pregar o que eu não gostar, eu te arranco daí. Já começou errado, meu irmão. Se você está ali sob a orientação de cristão, você já vai pregar o que Deus manda. Aí o irmão está pregando, está pregando, está pregando, daqui a pouco o falso profeta levantou e falou assim, Emaná, você está fora da minha palavra. E o pastor, dono da igreja, levantou e já ia tomar o microfone do pregador. Aí ele falou assim, o que eu faço? Deus disse assim, expulsa esse demônio que está nesse homem aí. Ah, irmão. Deus tomou ele numa autoridade e falou, Satanás, espírito do engano. Eu te repreendo em nome de Jesus. Irmão, caiu, o profeta, irmão, incorporou tanto demônio nele. Ele estava se sentado igual esse rapaz. Ele segurou assim nos bancos. Ele arrancou o branco que estava soldado no chão, irmão. Branco. E os 300 que estavam com ele no grupo de oração caíram por certo de demônio. Por certo. Então, o que eu falo, irmão? Deus quer pessoas assim, irmão. Que faça barulho na terra. Onde você chegar, igual conheço missionária, uma irmã lá da terra, quando ela vai pregar na favela, o diabo fala, eu conheço você, hein? O que você está fazendo aqui? Aqui é lugar de tráfico e prostituição. Aí ela fala, não mandei você falar, Satanás. Cala a boca. Você prejuíza aqui, ó. Igual o pastor Newton na terra, faz trabalho na praça, irmão. Ele chama os traficantes para orar e eles caem por certo no chão. Nós temos que pedir, irmão. É esse tipo de evangelho. Evangelho com poder. De autoridade. De você ver demônio caí por terra. De você ver enfermo receber cura. E Deus pode fazer isso. É só nós nos consertarmos com Deus. Se a gente mudar a nossa maneira de ser, Deus com certeza vai mudar conosco. E agora, irmão, para enxaguar a boca. O outro barulho que Jesus fez na ressurreição dele foi na sua ascensão aos céus. Em Atos 1, verso 9, você não vê o Jesus curando. Você não vê o Jesus expulsando o demônio. Mas você vê Jesus subindo, irmão. Subindo. 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 E sumindo. Isso fala que o nosso Deus é um Deus sobrenatural, irmão. Fico pensando, irmão, quanta gente mendigo, né? Eu estava ouvindo o pastor Adelio do Costa pregar uma grande mensagem ontem. Ele estava falando que ele já pregou nos quatro canos do Brasil e algumas partes do mundo. e ele falou assim que ele já sofreu muito pelas estradas aí. Que a gente faça, irmão. Sofre. Não pense que ser cristão é fácil, não. O irmão Alex aí que já pregou em muitos lugares. Sabe que tem lugar que além de não dar oferta sai falando, sai criticando. E em alguns lugares você é bem recebido, outros não. Às vezes você vai pregar junto com um cara que não prega nada. Você dorme na casa do irmão João e ele dorme no hotel, ele numa noite leva dez mil e você numa semana setenta reais. Entendeu? Então, irmão, o crente passa por luta. Por quê? Porque você não está se conformando com esse mundo. Então, como eu falei, Jesus foi para o céu, mas ele está nos ouvindo. Diz a Bíblia que ele ficaria conosco na pessoa do Espírito Santo. Não é isso? Então, irmão, fora Deus. Não fique esperando o padrinho, igual vejo o irmão Alex falar que às vezes vem pessoas a agendar ele aqui, né? Vem aqui, o irmão comentou uma vez. Então, irmão, quando Deus tem que exaltar o homem, ele tira o homem da favela, tira ele da macumba, tira ele do tráfico, tira ele da prostituição, do homossexualismo, igual eu conheci um pastor um tempo atrás que ele falou que ele era homossexual, traficante. Ele era tudo de ruim, irmão. Ainda suicida ainda. E Deus tirou ele do próprio inferno e transformou a vida dele. Então, esse é o Deus que temos que crer. um Deus maior do que o diabo, maior do que a droga, maior do que a macumba, do que o tráfico, do que qualquer coisa, irmão. Quando eu vejo crente, eu não vou para a igreja, meu marido não é mais crente, minha esposa não está mais na igreja. Para com isso, irmão. Então, a sua pedra de esquina, a sua base de vida, está no seu relacionamento com a sua esposa. Porque ela vai morrer, e aí? Se ela morrer, como é que você fica? Ah, mas ela é minha metade. Mas Jesus é o teu salvador. Nós temos que pensar nisso. Queridos, eu agradeço pela oportunidade. Quanto for de ficar, diga amém. 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 A mensagem em breve vai estar na internet. Amém. 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 Amém.